Fala pessoal, aqui é o professor Thiago da disciplina de robótica, estou fazendo esse videozinho para poder dar umas informações para vocês. Vocês vão ter acesso a um pequeno testezinho que o professor Adriel vai estar postando no YouTube aqui para vocês poderem fazer. Lembrando que quem fez a prova na época valendo 10 pode ficar tranquilo, não vai precisar fazer o teste novo. Quem não fez é justamente para poder contribuir com essa nota, só que vocês têm que ter a ciência de que essa nota do teste de hoje vai valer só 6 pontos, para não sermos injustos com quem fez naquela época. Fiquem tranquilos, vai estar bem fácil, vai estar de boa, é para poder complementar, para poder contribuir com a nota de vocês e vocês não ficarem sem. O professor Adriel vai jogar o link aqui no vídeo, para vocês poderem acessar pelo formulário do Google, para vocês poderem fazer essa prova. Valeu? Façam com calma, tá? Tomem cuidado, paciência, leiam as questões, tá? Nada dali que vocês já não tenham visto. Então é isso aí galera, boa sorte e até mais.